Já está aí apresentado com a Albina no gol do Marechal, Neto Veiga como fixo, Sidney e Beto nas alas e o Duio. Aí o Gustavinho fazendo sua preparação no gol do Praia, ele que fica na baliza do time de Uberlândia. Rafa, número 10, com o Huguin e o Rappi nas alas e o Viana com a número 95. Nessa rodada importante para as duas equipes, começa pelo Grupo C, direto de Marechal, Cândido Rondon no Paraná. Vem buscar jogo aqui o Beto, vai para cima da marcação do Rodrigo, passou por ele, passou pelo Huguin, levou no fundo, vai rolar para trás, o goleiro saiu, ficou aberto o gol, por baixo chega a zaga e tira. Bate, rebate lá dentro da área do Praia, contra-ataque. Frendo pouco defensivamente, né? Um pouco mais de dificuldade agora para sair jogando, Neto Veiga dispara, um lindo lançamento, olha o Marechal, para dentro, olha o gol, caçapa! Gol, Sidney! Abre a lata do Praia com menos de 5 minutos de jogo. Méritos para uma bola linda do Neto Veiga aqui para a ala direita. O Beto domina, vê o Sidney chegar. Corta para dentro, ficou pelo caminho, Rafa, o Gustavinho foi nele, o gol ficou aberto. Beto na assistência, Sidney para o fundo do gol, 1 para o Marechal, 0 para o Praia, Fabinho! Parceira na frente lá embaixo com o Johnny Kevin, contra-ataque, olha o segundo gol, Gustavinho tira! Torcedor do Praia de Uberlândia sempre muito atento, olha que bela jogada! Gol, gol do Praia! Romarinho empata o jogo numa jogada de pivô sensacional do time mineiro. Você vai ver de novo, olha, um tapa na bola para a entrada ali da área, a proteção do Johnny Kevin para o Romarinho! O Romarinho, o Wesley que deu o passe. O Wesley estava no pivô, fez assistência na bola de tempo, um golaço da equipe do Praia, 1 a 1 que jogou, e vai lá! Com ele de novo! Amarelo, por dentro! Chute de fora, o goleirão buscou, Bina joga para fora! É balançar a rita! É, e se não chutar não faz, não tem jeito! Biro, ligação direta, olha só como passa essa bola aqui, bela diagonal! Gol! Laço! Do Marechal, gol do Malcom na transição! Pim, pam, pum, no fundo da rede, bola para a esquerda, chegou de carrinho, o Malcom jogou no ângulo! Que passe da direita para a esquerda, a finalização precisa, caprichosa, no ângulo direito da meta do Praia, está na frente o Marechal! Funcionou uma vez, pode funcionar de novo! Olha ele aí de novo, Wesley! Biro chega junto, ele rola no Thiaguinho, bate no gol, Caçapa! Gol do Praia! O Guinho, embaixo do gol, em mais uma conexão dos jogadores mineiros, sempre com Wesley pisando, o chute do Thiaguinho em diagonal! No segundo pau estava lá, Thiaguinho posicionado, só para escorar de pé esquerdo para o fundo da rede! No minuto final do primeiro tempo, o Guinho, com oferecimento, aqui é Praia! Ainda do PC para o futebol de campo agora, com certeza! Perdeu a bola, olha só a transição, Rafa no meio, pintou mais um, na trave! O Claudinho perdeu alguma coisa ali! O contra-ataque gigante! Olha só! Um tapa na bola no fim! Johnny Kevin, virou! Adianta a marcação o Marechal, o Rondon, olha só o Sacom por dentro, olha o Wesley ganhando mais uma, girou, pintou! O goleiro pegou! Insiste o Praia! Importantíssimo agora! Olha isso, olha isso, já tinha batido totalmente! Vem o Sacom, partiu o Thiaguinho, recebeu, pisou, dominou mal, bateu, travado, sobrou! E o Obina salvou de novo! A movimentação, ela mudou de lado, na verdade, né? Volta essa bola para o Obina, o jogo completamente aberto, quase metade do segundo tempo! Puxa o chute no Gustavinho, pegou, largou, afasta a defesa de qualquer jeito, tira de lá! Malcom pisou, olha o Beto! Com o pé esquerdo, o Gustavinho tira essa bola de dentro do gol! Vamos ver como é que ele se consegue desempenhar! Tá lá na frente, ó, que passe! Chega o Gustavinho, essa bola do Dudu de Endereço, o Gustavinho salvou! O Mechal tem quatro faltas, faltam seis minutos e quarenta para o final do jogo! Aqui para o Duplaia avançar um pouquinho mais, para lá no Dupla! Ó o Gê, de frente, Gê, para você! Na trava entrou! Gol! Do artilheiro! Sai Zica! Gê balança a rede de novo! Faltando seis minutos e meio para o final do jogo! Ele de frente! Não dá para perder! Chapa na gaveta! Ângulo esquerdo da meta do Gustavinho! E coloca o Marechal na frente de novo! Gê, camisa setenta e sete! Com vai lá, faz a proteção, vai dobrar a marcação aqui, o Sidney abriu a ala, o passe é ali! E o Rappi não dominou, inacreditável! Fabinho, Fabinho, olha só! Ele foi levantar a cabeça ali na hora! De novo o Rodrigo de frente, cortou para bater no cruzado! A bola vai na trave, inacreditável! Contra-ataque, livre, mano a mano! O Malcom se enrolou inteiro! Pela equipe do Praia, olha lá! E a bola na trave, ele quase saiu o gol de empate da equipe do Praia e logo em seguida já tem! Últimos instantes do jogo, olha o giro do Rodrigo, sai o Obina no limite! Acaba a partida em Marechal Cândido Rondon!